Constituição Federal de 88, Fundação Vunesp. Como que é cobrado direito constitucional em concurso público da Unesp ou outros concursos públicos elaborados e aplicados pela Fundação Vunesp, Banca Vunesp? Observe o enunciado e leia as alternativas. Pense assim, Constituição Federal, cobrada no edital dos cargos públicos da Unesp. Você pretende trabalhar numa universidade, a Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho. Se no seu edital cobra Constituição Federal, estão lá elencados ou estão lá expressos, melhor dizendo, quais são os títulos da Constituição que você precisa ler. Galera, não fica um cheirinho de que ou um... o que que eu poderia dizer? Vai, é minha sugestão. É importante que você saiba a respeito do que a Constituição Federal fala acerca da educação no Brasil. É uma dica, galera, uma sugestão. Será que vai cair na sua prova? Não sei, mas imagine se está lá no seu edital Constituição Federal, o título, determinado título e nesse título possui lá um artigo que fala sobre educação. E aí seguem incisos falando sobre isso. Galera, pode ou não pode cair na sua prova? E se essa questão estivesse na sua prova? Esta questão eu busquei de uma prova de 2010, nível superior à época, assistente técnico administrativo. Obtive a prova do site PCI Concursos. Estou falando dos dados, deveria ter trazido aqui na imagem da tela para você ver e crer, mas creio que já consegui com vocês uma confiabilidade ou vocês acreditam que o meu desejo é contribuir com o seu estudo. Então aqui neste vídeo é Constituição Federal. O que pode ser cobrado na sua prova? Porque, por exemplo, foi cobrado em 2010. Qual a chance de ser cobrado novamente? Galera, sobre ensino que está lá disposto na Constituição Federal? Por baixo, creio que quatro ou cinco vezes foi cobrado em provas diversas, diferentes? De formas diferentes? Estava lá nas provas. Será que as pessoas naquela época acertaram? Não sei. Eu estou pensando em vocês que vão fazer a prova agora. Então se essa questão estivesse na sua prova, e ela é aquele estilo de questão para completar lacunas ou campos de preenchimento. Um, dois. E perceba as alternativas. Para o campo um, ou você fala que é da pesquisa, ou você fala que é da extensão. E o campo dois, a lacuna dois? Da criação artística? Da criação científica? Da criação artística novamente? Da inovação tecnológica? Novamente inovação tecnológica? Galera, é um ponto em 40 questões, por exemplo. Faz muita diferença, galera. Podemos ver a fundamentação? Busquei do site JusBrasil, atualizadíssimo, e está lá no site do Planalto também a Constituição, no artigo 208, cujo caput manifesta que o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de... Dois pontos. Seguem incisos e o resposta para a nossa questão, e o subsídio para a nossa questão, a resposta. Acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um. Percebemos, então, que para esta questão, cobrada em prova anterior de concurso público da Unesp, cargo, assistente técnico-administrativo, exigência de nível superior. Mas não quer dizer que não possa ser cobrado. Esse assunto, essa matéria, porque é relativamente fácil. Foi em 2010. E se cai de novo agora na sua prova? Hein? 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 Garantiria mais uma questão? Deixe nos comentários. Obrigado por sua interação. Obrigado por sua atenção. E continuarei engajado na busca de mais questões e devidas orientações pertinentes para que você alcance êxito em sua prova. Fraternal abraço! Roorororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororororo